Vai se brotar aqui na base da sequência de botar Ai, ai, brendo, vou botar em você e na miguinha Ai, ai, tá liga, vai sentar e quica 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 Eu tô de boa, eu tô suave, tô de boa Eu tô de boa, eu tô suave Eu tô de boa, eu tô na minha Eu tô de boa, eu tô na minha Ai, tá liga, manda pra elas, brendo Eu vou botar, vou botar em você e na miguinha Eu tô de boa, eu tô suave, tô de boa, eu tô na minha Eu tô de boa, eu tô suave Tô de boa, eu tô na minha Mas se bruta aqui na base é sequência de botadinha Mas se bruta aqui na base é sequência Ai, ai, brindo Ai, ai, Kalinka Vai ser Taikika 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 Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Pra você